Cá estou eu, aproveitando meu digníssimo momento de descanso. Gente, como a vida é corrida, né? Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Só Deus e as mulheres sabem quantas batalhas enfrentamos, né? Nesse dia de hoje, eu estou tirando meu momento de descanso pra me cuidar. Deixa eu passar aqui uma máscara de pepino pra dar uma hidratada na pele, se cuidar um pouquinho e relaxar um pouco. Nesse dia de hoje, se lembra das lutas que todos nós tivemos, né? É uma batalha que foi de muitas mulheres pra conquistarmos tudo o que conseguimos hoje. E Deus conquistou muito mais por nós na Cruz do Calvário, não é verdade? Que você possa aproveitar um pouco desse dia hoje, porque não vivemos só de direitos, mas de deveres também, né? Muitas mulheres querem só direitos e não querem deveres. Mas nós temos direitos conquistados e também temos deveres que são honrosos pra nossa vida, pro nosso cotidiano. Que nós possamos desfrutar dos nossos direitos, dos nossos momentos de descanso, pra que possamos dedicar e ofertar os nossos deveres com responsabilidade, amor e carinho. Aproveite muito bem e feliz dia das mulheres mais uma vez pra todas. Aproveite muito bem e feliz dia das mulheres.